Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você E espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal